Todo mundo tá ligado que agora eu vou falar Sobre aquela novidade que você vai se amarrar Já tá tudo preparado, com cuidado e atenção Juntos no aprendizado, caminhos da educação Em ação, caminhos da educação Em ação, caminhos da educação O papai, a mamãe também devem ajudar Modelo não presencial que a galera vai estudar Já tá tudo preparado, com cuidado e atenção No online ou offline, é o caminhos da educação Em ação, 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 caminhos da educação